Alguém que vi de passagem Numa cidade estrangeira Lembrou os sonhos que eu tinha E esqueci sobre a mesa Como uma pera se esquece Dormindo numa fruteira Como adormece um guia Sonhando lá na carne da pera O sol na sombra Se esquece Dormindo numa cadeira Se esquece Se esquece Se esquece Se esquece Se esquece Alguém sorriu de passagem Numa cidade estrangeira Lembra o riso que eu tinha E esqueci entre os dentes Como uma pera se esquece Sonhando na carne da pera Como uma pera se esquece Sonhando na fruteira Como uma adolescência Como uma pera se esquece Se inscreva no canal Com uma adolescência E um rio Sonhando na carne da pera Se inscreva no canal